Na última terça-feira, dia 19 de abril, foi comemorado o Dia do Índio, gente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a história dos indígenas aqui no nosso estado de Santa Catarina. Quero falar que esse é um programa que vai ser 100% imparcial. A gente sabe que hoje em dia tem muitas questões políticas que acabam envolvendo a comunidade indígena, mas nós somos um programa apolítico, a gente não está aqui para falar quem está certo, quem está errado. A gente só quer dar voz aos indígenas. Tem muitos indígenas que assistem nossos programas e como a gente sempre falou da imigração alemã, italiana, eles já há muito tempo vêm pedindo para a gente fazer um programa com eles. Então hoje chegou a hora. Você tem todo o direito de xingar eu, de xingar os índios, de xingar o Lauro, quem você quiser, fica à vontade. E hoje o programa vai ser um pouco mais sério. É meio que um documentáriozinho que a gente fez em especial com eles em comemoração ao Dia do Índio, tá bom? Estamos aqui na aldeia Palmeira. Olá, gente, no município de José Botê. Estamos aqui com o cacique, seu Lázaro. Como é que é o nome completo, senhor? É Lázaro Kundakamlén. E também com o seu Edmilson, que é o vice-cacique, tá certo? Exatamente, são das lideranças aqui da aldeia Palmeira. O que é um cacique? O cacique é um representante legal da comunidade, ele é colocado através de uma eleição, né? Ele não é numerado, não ganha nenhum salário. Ele luta pelos direitos dele mesmo, né? Isso já vem de antigamente lá dos antepassados de vocês? Já existia o cacique também, não era bem esse nome? No passado era o índio mais velho, né? O índio mais sábio, né? Assim, que quando na juventude dele era um guerreiro, né? Ele era o mais caçador, ele era o mais trabalhador. Na época seria o pajé, né? Que ele conhecia vários tipos de medicinas também, né? Que não existia essa palavra. Era considerado como yu e yu quer dizer pai, né? O povo choclém, o idioma choclém. Vocês ainda falam entre vocês o idioma? Sim, nós falamos. No longo do tempo, né? Que quando veio os primeiros professores, começaram a dar aula para os nossos índios no português. Quase que a população indígena perdeu a linguagem. Não acredito. Sim. Então, mas daí a geração que veio vindo, veio vindo, veio entrando lideranças e lutaram, né? E conseguiram uma vaga ali para professores indígenas dar aula na nossa língua, para nós não perder a nossa cultura, que é a nossa língua. Tá, vai, só um exemplo para o povo. Como é que diz bom dia? Choclém. É, bom dia quer dizer, tá vigno, muu? Tá vigno, muu? Ou dizer assim, ali que que mamãe não dê? Cara, que difícil. É complicado. Iniciamente, eu tinha pensado em fazer um documentário histórico de como foi orquestrado e como foi esse primeiro contato dos europeus com os indígenas de Santa Catarina. Porém, ao estudar um pouco mais a fundo o assunto, eu vi que isso merece um programa só falando sobre isso. Então, mais para frente, a gente faz um e hoje a gente vai focar na entrevista e na história contada pelos indígenas. Gente, estamos aqui com a Jéssica Priprá, professora indígena. Você é dessa aldeia aqui, da aldeia Palmeira? Pertence à aldeia Palmeira, é isso. Na escola, eu leciono como professora dos anos iniciais, e na escola a gente tem que ensinar os resgates e tal. Na aldeia, eu trabalho com resgate, que é com grupo cultural, com os anciões. A gente faz o resgate da música, das danças. Como eu trabalho no período da tarde com o pré-escolar, que é a faixa etária de 4 a 5 anos, que tem que ser o oral, né? A gente trabalha as músicas e as danças. E os pequeninos, eles cantam tudo em chuclém e tal. E também, pedagogicamente, a gente usa as musiquinhas que eles mais ouvem, né? Dos brancos, né? Dos não indígenas, a gente traduz também para quem eles traduzem também. Eu sempre falo que o professor indígena, ele tem dois desafios. Criar, ensinar o aluno para o mundo lá fora e também para ser uma liderança dentro da aldeia. Então, para ser uma liderança dentro da aldeia, tem que falar a língua, tem que conhecer os direitos, tem que lutar pela comunidade. E a gente ensina isso também. Gostou, Lauro? Na verdade, Prof. Jéssica, isso é um ritual de boas-vindas, eles estavam falando para nós? Isso, a gente sempre faz isso, né? Quando a gente recebe as pessoas na nossa aldeia, é um ritual de sejam bem-vindos, sintam-se bem na nossa aldeia e é isso. E isso já era feito pelos índios lá, antigamente? Lá, antigamente, a gente fazia isso também. Lembrando que este programa é patrocinado pela Rede Cooper, a nossa cooperativa. O Nacelvi, o maior AD do Brasil é Dindayal e Boa Vida, a proteção que sua família merece. O Boa Vida é que essa semana, gente, do dia 25 a 29 de abril de 2022, quem for de Pomerode, atenção Pomerode, quem for de Pomerode e contratar o plano Boa Vida durante essa semana, vai ganhar uma camiseta do Indavírus, gente! Sim, vejam uma foto do nosso modelo, ó, essa é a camiseta que quem contratar o plano Boa Vida, tanto pelo Wads ou pelo escritório lá de Pomerode, pessoal de Pomerode, essa semana, contrate o plano Boa Vida e ganhe uma cabeça do Indavírus, tá bom, gente? Primeira coisa que eu achei bem bonito, bem diferente, gente, olha só, eles têm um costume, uma tradição, do primeiro filho que um casal... Bom, explica tu, vai, porque senão eu vou falar uma besteira, vai! É assim, ó, quando a mulher choclém ou a moça choclém, né, o rapaz choclém, quando ele deixa da família, sai de casa pra casar, né, o primeiro filho do casal, se for o homem, aquele filho homem vai preencher o vazio que o rapaz deixou na família, da mesma forma, a mulher, né, a mulher, a moça sai, então a primeira filha mulher vai preencher o lugar dela, lá onde ela deixou vazio, que é ao lado dos avós, né, dos pais dela, né, dos avós. Então é isso aí, ó, os avós que criam o primeiro filho, quando um filho sai de casa, o primeiro filho dele tem que voltar pros avós, os avós criam como pai daí, né, como pai, mano, não é como avó, né? Sim, sim, mas quando a criança cresce, ele sabe o pai e a mãe biológica, né, só que os avós criam, daí eles já chamam os avós de pai. Então também já é o costume, né, da família, dentro da família, não existe primo, tio, avô, pai, é tudo pai, mãe, avó, é tudo mãe, né? Então primos é tudo irmão. O teu primeiro filho foi criado pelos teus pais, certo? E nos documentos é como se ele fosse teu irmão, mas é teu filho. Meu filho nasceu, né, então dei pros meus pais criarem pra preencher o lugar que eu deixei vazio, né? Então, no documento, hoje o meu filho tem 29 anos e o meu filho é meu irmão no documento. A própria justiça não entende o uso, costume e tradição do povo indígena, né? Gente, a gente fez uma surpresa aqui quando a gente sabia que ia ter bastante criança aqui. E o cacique mais ou menos comentou com a gente a situação aqui deles. E a gente trouxe um cachorro quente, a Dete fez cachorro quente pra nós trazer pros índios, gente. A gente trouxe aqui dentro, trouxemos uma pequena sacola de pão, ó. Olha aqui, ó, uma pequena sacola de pão, né, Lauro? Esse pão aqui a gente veio, infelizmente, sentindo o cheiro dele desde Indaiá, gente. Pensa na vontade de comer esse pão. Você se comporta? Eu também vou comer que eu não resisto o cachorro quente da Dete, ó. Obrigado, tá, querida. Vocês viram, né? O bicho é ladinho, né? Isso que ele tá numa semana que não pode comer nada de embutida. Mãe. Mãe. O meu avô, o meu avô veio do mato mesmo. O meu avô andava sem traje também, né? É mesmo? Mas o índio, ele não trabalha pra ficar rico. Ele trabalha, pega o dinheiro, ele compra comida, ele chama os índios e come tudo junto, né? O branco já é diferente, né? Ele faz o controle, né? Eu tenho uma conta lá, eu tenho uma conta cá, né? E ele pensa no futuro. O índio gasta, ele abre a mão pra todo mundo. Parte da medicina tradicional indígena, que é um negócio muito forte, que todo mundo fala, né? Vocês ainda cultivam as tradições de vocês nisso? Ah, sim, né? No entanto que tomei o meu chá agora de manhã e vim pra cá, né? Porque me deu uma tossezinha, já fiz um chá e eu vim pra cá, né? Nós cultivamos ainda, né? É a nossa tradição, nosso costume. E nós aprendemos com nossos avós, né? Eu, principalmente, aprendi com a minha avó, né? Ela repassou alguma coisa pra mim. Quando começou essa pandemia, o espírito da minha avó chegou até mim. Daí ela disse, meu filho, vim aqui pra te dizer que eu te ensinei um remédio pra essas coisas. Lembra que eu... Lembra de erva tal? Pois é, meu filho, não se preocupa. Levanta, vai procurar e dá pros teus filhos. E essa doença não vai pegar em vocês. E eu fui procurar essa era, né? No entanto que nós se curamos. Não é que essa pandemia, o Covid pegou algumas pessoas ali e nós se curamos com isso, né? Muitas vezes, é, me repassa. Não, é o nosso conhecimento e... Os caras ficam loucos, né? É o nosso conhecimento, né? A gente não passa pra ninguém. Também é proibido por lei repassar pros outros o nosso conhecimento, né? Não é mesmo? Assim, é proibido por lei, né? Antes eu falei reserva indígena. Vocês não usam esse termo, certo? E por quê? Nós sentimos excluídos, né? Porque é um time, ó. Esse tá de reserva. Esse não pode entrar. Só se caber outra pessoa. Então, nós falamos terras indígenas. A história conta que a terra, os índios estavam aqui. A terra não foi descoberta, né? Os índios já existiam aqui. Caso o nosso aqui, a nossa terra indígena, ela foi vendida pelo governo do estado, né? Então, hoje a gente não culpa os moradores, os colônias, as empresas aqui. Tanto nós, como eles, foram enganados pelo governo, né? Eles têm o direito também agora, né? Assim, então, se nós, os índios e esses moradores que moram em cima da nossa terra indígena, se nós se uníssemos, nós íamos juntos no governo, né? E reivindicávamos os nossos direitos. Mas como eles não querem a confiança, então há sempre essa briga e a gente vai até o final. Nós vamos resistir mesmo com os últimos índios que vivem aqui dentro da terra indígena de Lacanau. Então, se fosse por vocês, vocês preferiam se juntar e lutar todo mundo pela mesma causa? Pela mesma causa, né? Nunca tinha escutado isso. Nunca escutei isso. É meu tio-avô que fez o primeiro contato em 1914. Ah, em 1914 foi isso, sabe até a data. Mas só que o meu povo mesmo, eles levam por uma desgraça, sabe? Sim. Se tivesse hoje como estava antigamente, hoje nós não estaríamos sofrendo injustiçado, né? Sim. Pela própria sociedade não indígena, né? Sendo discriminado. Vamos começar por Blumenau, né? Os meus antepassados, os indígenas, eles habitavam por aí, litoral, Blumenau, ali tudo, né? Os europeus chegaram, junto com o governo do estado, né? Criaram uma comissão de retomada das terras, dizendo que não é de ninguém. Mas os meus antepassados, quer dizer, eu vou dizer, nós já habitavam ali, né? Aí foi o começo do massacre, né? Foi matado tanta gente ali, tantos índios, a base de facão. Eu jogava a criança para cima, né? E parava na ponta do facão, né? Então isso tudo aconteceu e muitas vezes a gente passa em Dayal, Blumenau, ali para baixo. Eu mesmo passo e a gente começa a pensar nisso, né? Do que o meu avô me falava. O meu avô ainda em vida passava comigo ali, né? Eu com 18 anos na época, eu já dirigia. Tinha naquele tempo uma Brasília naquele tempo. Aí eu botei o meu avô para ele mostrar para mim tudo onde é que eles andavam. Teu avô ainda se lembra de ter andado naquelas terras? Quantos anos o senhor tem? 58 anos eu tenho hoje, né? Mas eu com meu avô, eu com 18 anos, como eu disse, eu tinha uma Brasília. Botei ele dentro para ele mostrar a região onde eles andavam, né? A história da construção da barragem, como é que isso aconteceu e por que hoje em dia ela não está mais funcionando? Na verdade a barragem hoje ela funciona, mas para ser a segurança da população de baixa. Na época os índios não tinham conhecimento que era terra indígena, né? Mas o governo já sabia que era uma terra indígena, então fez sem os índios saber construir esse empreendimento aí, né? Ao longo do tempo fomos descobrindo que estava dentro de uma terra indígena e ali começou então a nossa reivindicação. E qualquer chuva ali nós fiquemos isolados, né? E a população de baixo fica segura, né? Tanto é que a aldeia, né? Os índios moravam tudo ali pela beira do rio ali, né? E moravam todo mundo junto, né? Não era dividido. Divido da barragem, eles procuraram os lugares mais altos ali, aonde o povo se dividiu e então foram feitas aldeias daí. Então hoje para vocês verem, nós estamos debaixo de uma taipa, para o lado de lá também, né? E esse trecho aqui, essas três aldeias que estão nessa direção, pela defesa civil, está condenada. Então eu moro aqui dentro de uma terra condenada pela defesa civil que fez esse levantamento aí. Não acredito. E eles condenaram por causa de deslizamento? Deslizamento, porque isso aqui vai descendo, vai descendo, né? Eles dizem muitas vezes assim que os índios são malandros, não faz nada. Mas os meus avôs me lembram, eu tinha oito anos de idade, e o meu avô trabalhava nessa beira do rio com as terras férteis. Nós abastecia o vale com grãos. Eu me lembro que nós tinha muita roça plantada, milho, aipim. Me lembro que o meu avô que me criou tinha 60 cabeças de porco dentro do mangueirão, do chiqueiro. Hoje a barragem fez isso com nós, né? As nossas terras férteis estão debaixo d'água. Então hoje eles dizem isso. E eu digo de boca cheia pra você que eu vi meu avô colocar sacos de milho e feijão na canoa e levar ali embaixo onde que é hoje da alberja, né? Ali eles pegavam Ibirama, Getúlio, Blumenau, Indaiá, o Rio do Sul, isso ali nós abastecia. Vocês seguiam algum deus? Como é que era essa parte de espiritualidade dos índios antigamente? Eles têm uma crença que passarinho, árvore, bichos, eles falavam com os espíritos. Quem avisava de alguma coisa, de uma tragédia, eles têm, né? Então eles adoravam cada um o seu deus naquela época. Então quando eles conheceram a Bíblia, Deus, aí eles pararam cultivar aquilo. Mas não é que eles não creiam ainda. Hoje ainda, essa geração de hoje, hoje ainda eles creem, né? Ou por que que eles deixaram e creram mais na palavra de Deus? É porque eles viram milagres também ali, né? 98% são evangélicos. Então eu quero agradecer, cara, de coração mesmo. Olha, a gente fica agradecido pela vinda de vocês aqui. Pra nós é um prazer receber vocês aqui, de nossa terra indígena aqui. A gente se sente bem, assim, com a presença de pessoas que querem saber da nossa história, a realidade da nossa história e faz o máximo pra pessoa se sentir bem aqui dentro da nossa terra indígena. É bem diferente do que outros pensam. O índio é brabo, o índio não. O índio é pacífico, né? O que nós lutemos sempre ali é pelas leis, pelos direitos nossos. Isso nós vamos, até o final, seja com o último índio, nós vamos lutar. Falando da terra, a terra é nossa, nós nos sentimos bem, amanhecemos com esse ar puro, tem ali as ervas medicinais que nós usamos também, esses cantos dos pássaros aí, a gente se sente muito bem, as águas que são naturais também, então por isso nós queremos preservar essa terra. Isso aí, gente, esse foi o nosso programa de hoje. Como eu falei, a gente quer trazer paz entre os povos, né? Eu acredito que nós somos todos irmãos, então por isso que eu tento ao máximo promover esse tipo de programa, independente das questões políticas, como eu falei, que vejamos os outros, né? Que vejamos os indígenas como nossos irmãos, tá bom? Essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Muito obrigado pela audiência. Até quarta e já sabem, né? Um beijão no coração!